Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo e participativo diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me assistindo. E eu recebi um e-mail, ela diz assim, este domingo tentei ligar três vezes e nada. Eu fico muito ansiosa, nervosa, quando ele faz esse tipo de coisa. Ontem à tarde não aguentei, liguei no trabalho dele e ele me disse que à noite conversaríamos. Ele não ligou. Deu dez horas da noite e nada. Resolvi ligar. Na segunda tentativa ele atendeu com voz de sono. Estava dormindo. Aí perguntei por que ele não tinha ligado. Ele disse que iria sumir da minha vida, que só me fazia sofrer e que já não queríamos as mesmas coisas. Ele queria começar uma família comigo, mas que eu era muito independente para isso. Só que ele sempre manteve algumas portas fechadas para mim. Como eu iria pensar em futuro se ele não me permitia realmente fazer parte da vida dele? Aí no final da ligação ele disse que estava se sentindo um lixo, um nada. Fiquei com muita tristeza e fui lá na casa dele. Aí chegando lá, ficamos um tempo abraçados, fomos conversar. Ele está mudado. Vou tentar abreviar essa parte, mas resumindo, ele disse que para o nosso bem precisa de um tempo para avaliar tudo, porque a gente vem se desentendendo bastante. me disse que não sabe mais se quer ficar comigo, que acha que o destino dele é ficar sozinho mesmo, que só faz as pessoas infelizes. Ih, que negócio, que história de se fazer de vítima, né? Ah, porque eu só faço as pessoas infelizes, porque eu não sei o que, porque isso, porque aquilo. Oh, tenha piedade de mim, como eu sou coitadinho. Faço as pessoas infelizes, faço as pessoas sofrerem. Ai, que isso, que aquilo. Ai, que... Eu me senti horrível. Me dei conta de todo o mal que fiz para ele. Então, vocês estão disputando para ver quem faz... Quem faz... Mal ao outro. Ele diz que faz todo mundo infeliz, né? Só faz as pessoas infelizes. Você, por sua vez, então, se sente horrível e se dá conta de todo o mal que você fez para ele. Então, vocês estão disputando isso. Não quem oferece o melhor para o outro, mas quem faz o pior para o outro. Esta é a disputa entre vocês? Não, não, não. Eu te faço mais infeliz. Ah, não, sou eu. Não, você não. Sou eu. Eu te faço mais infeliz. Parece aquele casal que fica, né? Desliga você. Ah, não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Ah, não, só depois de você. Olha, vocês acreditam que uma vez na sala de aula um rapaz atendeu o celular na sala de aula e depois, além de ter atendido o celular na sala de aula, ele começou com essa. Não, depois de você. Não, desliga você. Ah, não, você. Aquilo foi me dando um negócio, uma coisa. Fui lá, peguei o celular na sala de aula e falei, olha, ele ama você, tá? Mas agora ele está na aula. Então, vocês estão mais ou menos assim. Quer dizer, disputando quem faz o outro mais infeliz. Me disse... Ele disse que podíamos recomeçar, se já fomos tão felizes. Me disse para eu não dormir lá, senão ele não ia conseguir dormir. Me senti péssima, ao mesmo tempo que senti esperanças de um recomeço. Senti que não temos mais futuro. Gente, quanta contradição, né? Quanta coisa. Realmente, as pessoas ficam extremamente perdidas, porque, ao mesmo tempo que sentiu esperanças de um recomeço, sentiu que não temos mais futuro. Não, pera lá. Ou tem esperança de um recomeço, ou não tem mais. Como que é isso? Como que são essas duas situações, assim, totalmente contraditórias e opostas? Estou dividida. Ah, estou vendo. Está bem dividida mesmo em situações totalmente opostas. É igual aquele adolescente que fala, ah, então eu estou em dúvida de qual faculdade eu vou fazer. Ah, é? Qual dúvida você está? Então, eu estou em dúvida entre letras e matemática. Nossa, são extremos opostos. Você está em dúvida entre letras ou matemática? Poxa vida, né? Às vezes a gente acha que a pessoa ficará em dúvida entre situações um tanto quanto semelhantes, ao menos. Eu disse para ele ser sincero e que eu ia entender. Ele disse que ainda me amava, mas que nesse momento ele está precisando ficar sozinho e não se sentir pressionado. Disse que essa depressão dele pode durar um dia, uma hora, uma semana. Disse que vai pensar e daí a gente vê o que faz. Não sei o que fazer, porque ao mesmo tempo que ele deu a entender que a gente ainda tem um futuro, ele deu a entender que não quer mais ficar com ele. Gente, quanta indecisão. Ah, Fê Maria, quanta indecisão numa única relação. Não consigo seguir em frente se ele não dá um desfecho para essa história. Ué, se ele não dá um desfecho para a história, está na hora de você, então. Quando a pessoa não se coloca, não coloca uma posição, então você vai ter que colocar um posicionamento aí, ué. Você tem que se colocar diante da situação, então. Porque você fala que está dividida, ele também fala, ele também dá a entender que não sabe. Então, os dois estão sem saber o que querem, pelo visto. Tanto você quanto ele, vocês não sabem o que vocês querem. Vocês não conseguem sentar e conversar, então? Vocês não conseguem isso? Ao mesmo tempo que conversa, a dúvida persiste, a dúvida permanece? Então, parece que vocês ficam procurando desculpas, quer dizer, Ah, essa depressão pode durar um dia, uma semana, como assim? Tá, uma coisa é a depressão, outra coisa é o sentimento. Eu não sabia que depressão estava vinculada ao sentimento. É a primeira vez que eu estou vendo isso, então. Quer dizer, enquanto eu estiver depressivo, eu não quero estar com você? É isso? Pera lá. Depressão é uma coisa. Amar a pessoa é outra. Uma coisa não está vinculada à outra. Você pode estar depressivo e continuar na relação sem problema algum. Pelo contrário, né? A gente quer que a pessoa que a gente ama esteja ao nosso lado, principalmente num momento de depressão, num momento que a gente está mais fragilizado. Agora, uma coisa, então, não exclui a outra. Não sei se ele vai se decidir em tentar mais uma vez ou se não. Só que não aguento ficar nessa corda bamba. Me responde, por favor, André, o que você acha dessa situação toda? Devo aguardar a decisão dele no meu canto e sofrendo, ou já ir me preparando psicologicamente para um fim? Ué, o que você acha? O que você acha disso? Eu me prepararia para um fim. É claro, é óbvio. A pessoa fala que não fica aí na dúvida. Dúvida, para mim, sempre desperta possibilidades de um fim. Tendo em vista que existe a dúvida, então, existe a possibilidade do fim. Ah, gente, é muito confuso, muita confusão. Nem eu sei se eu entendi direito essa história sua, viu? Grande abraço desde já, muito obrigado. Eu acho que está faltando diálogo. Gente, falta um pouco mais de diálogo, um pouco mais de... De esclarecer um pouco as coisas aí, sabe? Um bate-papo aberto, tranquilo. O que está se passando comigo? O que está acontecendo comigo? É assim? Sabe, eu estou vendo a situação desse jeito? É assim que eu me coloco na situação? Ao mesmo tempo, em contrapartida, você expor o que aquela situação despertou dentro de você? Então, chegarem num consenso aí, o que é melhor para ambos? Ah, é assim que eu vejo. Muito obrigado. Inscrevam-se, participem. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Pode mandar o seu convite. os textos no blog, acompanhar as postagens no blog. Muito obrigado. Forte abraço.